Joga a mão pro alto, joga, joga, e você também tem Bota a mão no ombro, vai e volta, bota a mão no ombro, vai e volta É sensação, já é sensação, baby Já é sensação, já é sensação Já é sensação, já é sensação, já é sensação Já é sensação, já é sensação, já é sensação Joga a mão no ombro, vai e volta, bota a mão no ombro, vai e volta Baby, that thong, 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 thong I like it when the beat go, baby, make your booty go That thong, 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 baby Come on, baby Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, será? Tá bom, tá bom Cadê? Mã mão, com a mão Mã mão, com a mão Mã mão, com a mão Vai, vai, vai Perco o trampa, chega aí Vou te dar uma ideia, chega aí Se quer dançar, se divertir Pra lá e pra cá, pra sacudir Desce o corpo, até o chão Com a mão no pé, mesmo o pozão De lá pra cá, daqui pra lá Ai que dança louca Joga a mão pro alto, joga, joga Joga a mão pro alto, joga, joga Joga a mão pro alto, joga, joga E você também Bota a mão no ombro, vai e volta Bota a mão no ombro, vai e volta Sensação Já é sensação Baby Com a mão Já é sensação Já é sensação Com a mão Com a mão Com a mão Com a mão Com a mão